O sistema de localização do trailer de manobras diz que o Metálico está logo ali. Ali onde? Não tô vendo nada. Logo ali! Bom, se a gente quer levar o Metálico a tempo pro show, acho bom a gente descobrir onde é esse ali. Legal, gente. Vamos procurar em todo canto. Vroom! Ah, todo mundo veio ver o show. É melhor irmos embora. Não, Buster. O Rick disse pra gente cuidar da plateia. Eles vieram pra ver manobras, então vamos fazer manobras. Mas eu não sei fazer nenhuma manobra. Elas são difíceis e perigosas. Não, eu vou embora. A gente tá fazendo isso pelo Fantástico Metálico e pelo Rick. Ah, continue indo. Está mais na frente. Olhem! É o paraquedas do Metálico. Ele deve estar em algum lugar por aqui. Hã? Fantástico. Ah, será que ele se transformou em pedra? Metálico, é você? Fala alguma coisa. Sim, sou eu. O Fantástico Metálico. Ele se transformou mesmo em pedra. Não! Vem lá de dentro. Ei, Fantástico Metálico, você tá aí? Olá, Rick. Desculpe, eu só estava tirando uma soneca. É bem aconchegante aqui. Eu tenho que arrumar uma pedra gigante assim pra tirar uma soneca quando eu precisar. Como você foi parar aí? Depois que eu fui jogado com o paraquedas, eu acabei vindo parar neste buraco. É mesmo? Que fantástico! É claro! Tudo que eu faço é fantástico. Mas aí teve um deslizamento e essa pedra bloqueou a saída. A gente vai te ajudar. Moto Amigos, em formação! Uou, que bordão incrível! Vamos lá, Metálico! Vroom! Vroom! Os meus pneus estão presos! Mesmo eles sendo fantásticos e de última geração. Moto Amigos, me ajudem! A gente vai ter que tirar essa pedra enorme. Isso vai requerer uma força mega fantástica. A gente podia usar o trailer de manobras pra tirar a pedra, mas ele tá preso. E também com o pneu murcho. Ah, vocês vão arrumar um jeito. Agora digam aquele bordão incrível de novo. Moto Amigos, em formação! Ah, pareceu melhor da primeira vez. Nossa, mas cadê o Metálico? Tá bom, Pastor. Faça a mesma coisa que eu. Tuch? Salva o seu número de abertura do show do Metálico. Tcharam! Nossa, eu não sabia disso, querida. Agora é você. Tcharam! Espero que eles não demorem muito. Eu não. Isso é legal. Precisa de ajuda, DJ? O que é isso? 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 E aí? As coisas já ficaram fantásticas? A gente tentou de tudo, mas não conseguiu. Soltar o trailer de manobras. Ah, tudo bem. Vocês vão arrumar um jeito. Vocês são todos fantásticos. Não tá preocupado que a gente não te tire daí? Não, nem um pouco preocupado. Como não? A gente tá. Sim, mas isso é porque vocês ainda não sabem o quanto são fantásticos. Mas eu sei. Mas não somos fantásticos. Não acertamos as coisas pro seu show. E agora você tá preso e não conseguimos te tirar daí. É. Prestem atenção. Lupe, no que você é ótimo? Além de se sujar. Ah, então, eu posso dar um salto bem alto e os meus pneus funcionam bem na lama e nas pedras. Fantástico! Então faça isso. E no que você é boa, escutiu? Bom, eu achei que fosse boa em lidar com aparelhos eletrônicos, mas... Mas você é. Então faça isso. Vamos lá. E você, TJ? Eu sei que você é fantástico em consertar coisas. Sim, só que eu não tô conseguindo consertar o pneu do trailer de manobras e eu tentei. Só porque você ainda não conseguiu, não significa que você não pode. É. E você, Ricky? Pro trailer de manobras conseguir mover esta pedra, ele vai precisar de um piloto fantástico. Não vou conseguir dirigir o trailer de manobras. É claro que consegue. E você é fantástico também. Moto Amigos. Informação! Isso! Agora melhorou. Lupe para puxar os lemos! Eu sou fantástico mesmo! Deu certo! É isso aí, gente! Estamos prontos para resgatar o metálico. 3, 2, 1... Já! Obrigado! Obrigado! Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Mas é um sucesso! Mas não vai durar muito. Eles já devem estar quase chegando. A estrada está toda livre, Ricky. DJ, o pneu está consertado? Agora está. Prontinho para rodar. Legal! Agora vocês dois podem entrar. Estamos prontos, Ricky. Legal, Moto Amigos. Vamos resgatar o metálico. Pronto, metálico? O fantástico metálico está sempre pronto. Só mais um pouquinho. A pedra não está se mexendo. Precisamos de mais força. Escute-o! Acione o canhão! Mais para baixo. Com um pouco mais de força. Você tem certeza disso, Ricky? Prepare-se para vivenciar o fantástico. Gostei desse bordão. Posso usar ele? Já! Uau, fantástico! Deu certo! É, conseguimos! Estou livre! Eu disse que vocês eram fantásticos. Agora, temos que ir para o nosso show. Vai, Ricky! Segura firme que a gente vai te levar para o show a tempo. Vivenciando o Fantástico! Eu não acredito que eu estou dirigindo o trailer de manobras do Fantástico. Fantástico? Fantástico! Eu não estou aguentando mais, Tucci. A gente não pode parar. Tucci, isso está maravilhoso, mas todos queriam saber onde está o Metálico. Sim! Não se preocupem, o Metálico está bem. Ele só teve um pequeno contratempo. Com um canhão. Mas o Ricky e os moto-amigos já estão procurando por ele. A gente precisa ir ajudá-los. Eles podem estar presos. Eles podem estar em qualquer lugar. Nossa! Olha lá! Fantástico! Nem me diga. Sabia que podia contar com vocês, moto-amigos? Eu reconheço o Fantástico quando eu vejo e vocês quatro... São fantásticos. Agora, preciso que vocês sejam fantásticos mais uma vez. Em seus lugares, temos um show de manobras para fazer. Quem está preparado para vivenciar o Fantástico? Música! Luzes! Preparar pista! Hora do Metálico e seu parceiro de manobras! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Vamos lá! São duas voltas Três Sem contar Vamos dar volta até a gente cansar Na próxima volta Numa roda só Qual delas? Eu tenho três Eu vou ter que pedir para todos vocês estacionarem Por favor Tem alguma coisa errada Hum, guarda buster? Sabe em que velocidade vocês estavam indo? Não sei, mas aposto que foi bem rápido Por segurança, vocês precisam ir mais devagar nas rotatórias E sempre sobre duas rodas Qual delas? Eu tenho três rodas Vocês entenderam a mensagem? Sim, senhor Seu guarda buster Ótimo Eu fui bem? Sabe, eu estou tentando ser um policial de verdade Você foi ótimo Com certeza vamos tomar mais cuidado Sei lá Ainda não sei se fiz certo Uau 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 Legal E vocês? Mais devagar Olá, moto amigos Como estão hoje? Uau Cuidado Essa foi por pouco Faleu, Ricky Foi incrível Desculpem, moto amigos Meu engate e reboque está estranho o dia inteiro Ele não está obedecendo ninguém Mas eu acho que agora consertou Que sorte que o Ricky estava aqui, né? Essas latas de tinta poderiam ter mandado vocês para casa todos coloridos Valeu aí, Ricky É Foi demais É Isso foi incrível Não sei se foi tão incrível assim Você é incrível Eu seria uma moto policial bem melhor se eu soubesse fazer essas coisas Bom, eu tenho um treinamento de resgate para fazer Você pode vir comigo se quiser Legal, é mesmo Ah, por favor, Ricky Tudo bem, então Vamos lá Vroom Vroom, 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 vroom Vroom, vroom, vroom Com licença Ricky Isso faz parte do treinamento? Estou fazendo igual a você? A gente ainda não começou Ah, mas eu estou fazendo certinho Para mim parece tudo bem Ricky Você tem um fã Vamos começar o treinamento Legal, Buster Vamos fazer um aquecimento Ah 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 Os cones estão prontinhos Não pode derrubar É só me seguir, Buster Entendido Ah 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 Da última vez não valeu Dessa vez eu vou fazer Gour você, Ricky Tá bom, então Vamos Zoom Ah 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 Quase Foi quase igual você, Ricky, né? Ah 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 De verdade, tem que ser ótimo nisso, Buster. É quase impossível alguém escapar da câmera zoom. Você consegue escapar dela, Rick? Eu vou tentar. Então eu também vou tentar. Eu vou tentar acompanhar vocês com ela. E vocês não podem deixar que ela toque vocês assim. Ei, por que você está me tocando? Oh, eu adoro esse desafio. É mesmo? Então eu também adoro. Atenção! Preparar! Essa não valeu. Eu não disse que estava pronto. Cuidado! Oh! Essa foi por pouco, Rick. Sobe aí! Giro lupitástico! Que incrível! Minha vez! Você não me pega! Cuidado! Cuidado! Uau! Você foi fevo! Eu não acredito! Todas as vezes que a gente fez esse treinamento, eu nunca consegui te pegar antes. Buster, acho melhor eu fazer esse treinamento sozinho. Oh, tá bom. Ou você pode participar do desafio sozinho. E eu assisto! E eu assisto! Pra que me preocupar? Eu nunca vou conseguir fazer essas coisas que você faz. Só queria ser a melhor moto policial do mundo. Do seu jeito. Mas acho que não vai dar. Ah, coitado do Buster. Vamos lá, gente! Que tal a gente tentar uns exercícios diferentes? Você não precisa tentar fazer como eu. Faça como você. Como o Buster. E como é que eu faço as coisas? Cada um faz as coisas do seu jeito. Você quer ver como eu faço as coisas? Olha só! Isso é assim que o Lupe faz as coisas. Mas eu gosto de como você faz as coisas. Por que eu não posso ser mais como você? Ah! Ei! Não é o Maxwell? Maxwell, o que tá acontecendo? Ah, oi, Rick. O engate de reboque tá com problema de novo. Acho que eu vou precisar de uma ajudinha. Uou! Deixa com a gente. Não se preocupe, Maxwell. Rick é o resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Buster, é o resgate também. Rick, o que a gente pode fazer? DJ, tenta se engatar no repórter! Scoochoo! Ajuda ele! Certo, Rick! As tintas! Deixa com o Lupe! Lupe propulsores vanos! Manobra pra direita! Manobra pra esquerda! Eu sou o Lupe tático nesse jogo! Pronto pra engatar! Pronto pra engatar! Scoochbot! Vão! Continue empurrando! Vamos conseguir! É muito pesado! Rick, tem motos pequenas lá embaixo O que você faria? Elas precisam sair de lá Você sabe como fazer isso, Buster? Você é uma moto policial Você tá certo Eu sou uma moto policial Tá engatado Tô pronto, Rick Vai! Hora de puxar É isso aí Vai, DJ Isso tá muito mais fácil do que eu pensei que seria Darem meu reboque Ele tá fora de controle Buster Cuidado, vejam as tintas Motocrianças Motocrianças Tratem de sair daqui A rua não é um parquinho Tudo bem, beleza Foi por pouco Valeu, Buster Obrigado pela sua colaboração Fique em segurança Pessoal Pessoal Empurra Conseguimos Conseguimos Que salvou aquelas motocrianças Que salvou aquelas motocinhas Meus parabéns Eu fiz isso do meu jeito Agora, se vocês me dão licença Podem ir Não tem nada pra ver aqui Tá tudo bem Eu gosto do jeito que o Buster faz as coisas Emergência Depressa Depressa Temos uma emergência Que tipo de emergência? Eu não sei Mas a Tute disse que era urgente Precisamos correr Peraí Então essa que é a emergência? Um jogo de motobol? É sim Quando a bola faz isso Socorro Ela tá pulando assim Desde que a gente começou a jogar E tá cada vez pior Ainda não é uma emergência É sim É uma emergência sim Bom Já que estamos aqui Então Informa Hã? Hã? Todo mundo aqui sabe como parar uma motobola Sim Jogando ela no gol Uma motobola não deveria fazer isso Pega ela, DJ Peguei Opa Uau Tem uma bola dentro dela Essa bola tá meio esquisita Alguém mexeu É uma pegadinha E sempre que tem uma pegadinha Tem um responsável Mas Quem faria uma pegadinha dessas? Eu não sei Mas acho melhor descobrir Antes que apronte outra Legal Vocês começam sem mim Preciso dar uma passada Não lava rápido Eu tô todo sujo Você tá sempre sujo É Mas preciso tirar essa lama Pra dar espaço Pra lama nova Que eu vou pegar depois O monstro de espuma Ai, Ashley Cuidado Tem um monstro de espuma É só uma pegadinha A gente já fez um monte delas E tenho certeza De que nós somos ótimos nisso Então foram vocês Que deixaram a bola de motobol Maluca Silêncio Ela tá vindo Uau 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 Você está bom demais aqui Uau Uuu Uuu Uau Isso foi demais A minha mãe disse que eu rio muito alto Mas foi super engraçado Por isso tô rindo muito alto É, foi uma ótima ideia que eu tive A ideia foi minha Eu pensei aí, te contei aí A gente fez Foi bem engraçado Mas os meus amigos estão procurando o responsável Vou ter que contar pra eles que foram vocês Uau Você não quer fazer uma pegadinha? Vai ser legal É engraçado e divertido É demais Tá, eu gosto de me divertir Mas primeiro Tenho que me lavar Vamos pensar Se eu fosse fazer uma pegadinha Que tipo de coisa eu faria? Uau 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 Então, Lupe É o limite de velocidade Essa regra é bem clara Regra número dois Valeu, acho que entendemos Ah, obrigado, guarda-bank Vrum Vrum Tudo bem, então Cuidado na estrada De onde será que está vindo esse barulho? Agora veio do outro lado É bom investigar isso melhor Eu tava certa A trilha dá direto no lava rápido do Maxwell Quanta bolha de sabão Maxwell, o que houve? Alguém colocou sabão demais E agora o lava rápido tá quebrado Ele não vai funcionar por pelo menos um dia Ah, talvez dois dias O responsável Ah, ah Tem umas marcas de pneu com sabão aqui Eu vou tirar umas fotos Ah Vocês estão ouvindo esse barulho? Eu pensei que estivesse vindo daqui Mas agora parou Aqui, começou de novo Não se mexa, guarda Era isto aqui Mas o que é isso? Mas quem foi que colocou isso aqui? Você viu alguém recentemente? Bom, vamos ver Ah, eu tive uma conversa bem agradável Sobre regras de trânsito com o Ashley e o Lupe A Ashley e o Lupe não estão interessados em regras Essas marcas de pneu são do Lupe Ele deve ter estado aqui quando fizeram a pegadinha do sabão Eu não ficaria surpreso se tivesse sido a Ashley Mas se a Ashley estava aqui O Troy também Mas o Lupe A gente é muito bom em fazer pegadinhas A gente tem que fazer essa mesmo O Lupe pode se assustar O Lupe se assusta com tudo Ele leva susto até mesmo quando espirra Vai ser engraçado Engraçado é engraçado Isso é engraçado Eu digo muito engraçado Isso é engraçado, né? Lupe, o que você está fazendo aqui? Essa é a minha próxima entrega? Ah É que eu achei que precisasse de ajuda Só Aqui está Ah Peraí um pouco Tem alguma coisa errada aqui Você comeu os peperones da pizza? Não Eu juro que eu não comi Bom Tá tudo bem então Valeu, Lupe Porque você é meu irmão E eu confio em você Flipe, espera Traga essa pizza de volta O quê? Flipe, cuidado O que foi isso? Saiu uma coisa da pizza Isso foi incrível A gente é muito bom nisso Foi engraçado, né? Eu não estou achando mais graça Mas foi Eu aposto que tem um monte de pegadinhas Que a gente pode fazer no parque E a gente pode fazer Vai ser super, hiper, mega engraçado Vamos ao parque? Você está bem, Blipe? Eu estou bem Eu acho que foi um pouco engraçado mesmo Gente, eu sei quem fez as pegadinhas É, a gente também Foram você, a Ashley e o Troy Não foi? Não Quer dizer, fui eu Só que não tem mais graça Então cai fora De pressa A gente tem que ir ao parque Ao parque? Por quê, Lupe? Essa gosma vai deixar a rampa super lisa Vai ser a pegadinha mais engraçada de todas Vai ser a campeã Vai ser mesmo Nada vai ser mais engraçado que isso Ah, a rampa está extremamente lisa Troy, Ashley, vocês têm que parar Não contem pra ninguém Isso vai ser super engraçado Não pra quem escorregar aí As pegadinhas foram engraçadas no começo Mas foram longe demais Isso não tem mais graça É claro que tem Já tô rindo só de imaginar E agora? Eu tô escorregando e não consigo parar Tem gosma demais Rick, é o resgate Velocidade Spoiler traseiro Colocar visor Preparar Isso não tem graça Eu gosto de tirar Mas isso tá rápido demais Eu não tô gostando Tá difícil de me segurar Eu vou parar, pessoal Lupe, hora de um salto em equipe Tá bom Lupe, propulsores, vamos Vai DJ, põe o airbag bem ali Ufa, valeu, gente É, valeu Chega de pegadinhas por hoje Eu nunca mais vou fazer isso Algumas são engraçadas Mas só se a pessoa quer pega Também acha que são engraçadas Bom, cansei de pegadinhas Vou fazer alguma outra coisa Em que eu seja bom Tipo, qualquer coisa O que é isso? Ei, da onde tá vindo esse barulho? Ouviram isso? Tudo bem Isso foi bem engraçado Alguém viu o Lupe? Ele ia encontrar a gente Lupe! Lupe! Olha isso, Rick Eu chamo de prancha giratória Uau! Tá vendo por que ela tem esse nome? Agora um giro Lupe tástico No estilo do Lupe É um super giro Lupe tástico No estilo do Lupe Ficou bem mais legal Agora, o truque mais legal. A campanhota na prancha. Deve ser incrível. Que demais. Valeu, valeu. Isso foi incrível, Lupe. Mas ninguém é mais rápido do que o Rick Zoom. Uma corrida até o parque de aventuras? Tô dentro. Vamos ver quem ganha. Vrum! Eu sou o rei da prancha, Vrum! Mãe, pai, o que estão fazendo aqui? Estávamos procurando você. O que tem na caixa? Ah, você percebeu? Eu já vi uma caixa dessa forma e tamanho antes. Tenho certeza que sim. Rick, você lembra de ter pedido uma coisa super especial e achou que ela nunca chegaria? Então, ela finalmente chegou. Uma prancha, Vrum, é muito mais nova. Obrigado, mamãe e papai. Que coisa incrível! Parece exatamente como a do Lupe. Agora, gente, pode voar junto. Uou! Escuta esse som. A minha tem um som de velha agora. Ela chacoalha. Deixa isso pra lá. Vamos nessa! Vrum! Lupe-tástico! Uhul! É! 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 Essa prancha da prancha Vrum é incrível! Ha-ha! Venha comigo, Rick! Você nunca irá alcançar o rei da prancha Vrum! Ha-ha! Oh! Você alcançou! Prancha giratória! Uou! 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 Agora eu sei porque você deu esse nome! Isso! É! Agora o giro lupe-tástico! Você que manda! Zoom-tástico! Vai de novo! De cabeça pra baixo! Ai, tô ficando tonto! Eu não quero nem olhar! Rick! Você não vai acreditar! Isso não é uma prancha Vrum! Hã? Ela é parecida com uma! Tem a prancha e o Vrum! Sim! Mas ela é uma mega prancha Vrum! Uou! Uma mega prancha Vrum? Mas ela é parecida com a minha! Eu sei! Mas ela tem um modo turbo! A sua não tem modo turbo! Então é isso! Ah! E como liga ele? Será que é assim? Uou! 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 Modo turbo! Uou! 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 Como é que eu faço isso? Eu quero um modo turbo! Uuuh! Uuuh! Sinto muito! Só a mega prancha tem! Vocês viram que demais? Eu nunca andei tão rápido assim! E tão alto! Nunca vi nada igual! Eu fiquei tonto só de olhar pra você! Olha! Uuuh! Ah! Agora melhorei! Isso não é zuntástico, Lupe? Ah, é legal! Você quer voar mais um pouco? Ah! Voar é meio sem graça! Sem graça? Ah! Tudo bem! A gente pode fazer outra coisa! O Lupe sempre gostou de voar! O que que ele tem? Escute! Oi! Você disse do Rick que tá quase na hora do jantar? É melhor ele vir pra casa! Pode deixar, senhora Zoom! Desculpa, gente! Tenho que ir pra casa rapidinho! Eu sei exatamente como fazer isso! Hã? Até mais tarde! Eu vou super rápido agora! Espera um pouquinho aí! Hum! Esta é minha prancha? Ou a mega prancha do Rick? Ei! Essa não é a prancha do Rick? Tchauzinho! Ha 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 ha! Acho que aquela era a prancha do Rick! De pressa! Não quero me atrasar pro jantar! Vou usar o modo turbo! Ha! Que estranho! Como é que ela já tá quebrada? Ela era novinha! A não ser... Tá checolhendo! Esta é a prancha do Lupe! Deixa eu ver! Ela parece nova e não chacoalha! É! Com certeza é a mega prancha Vroom do Rick! Com o modo turbo! E eu sei que ele não se importaria se eu experimentasse só uma vez! O modo turbo! Ah! Essa não é a prancha do Rick? É sim! E é fantástica! Você precisa devolver a prancha pra ele! E eu vou! Só vou dar uma voltinha! Prancha giratória! Ah não! Eu tô ficando tonto de novo! O super giro luptástico no estilo do Lupe! Lupe! Cuidado! Eu sou o rei da prancha Vroom! Oh oh! Aconteceu uma coisa complicada! Desligar modo turbo! Uou! Socorro! O modo turbo tá indo rápido demais pra mim! Uou! Uou! A gente tem que avisar o Rick! Vamos, DJ! DJ! Escute-o! O que houve? O Lupe precisa de ajuda! Uou! DJ! A gente vai precisar do seu airbag! Rick ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Tá tudo sob controle! Rick, desculpa por ter pegado a sua prancha! É tão legal que acabei querendo voar um pouco nela! Não se preocupe com isso agora! Eu vou te ajudar a descer daí! Uou! 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 Ai! 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 Eu tô bem! Eu tô bem! Desculpe, gorda banquer! O que está acontecendo? Uou! 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 Lupe, tentem na direção do parque! Eu tô tentando! Uou! Uou! Sou só eu de novo! Uou! 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 Ele tá vindo! Prepare-se, DJ! Pode deixar comigo! Lupe, pula no airbag! Uou! 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 Acho que eu consigo parar a prancha, mas eu preciso estar nela! A gente pode trocar de lugar com a sua cambalhota na prancha! Uou! Esse plano parece sensacional! Então se prepare! Eu tô pronto! Vamos lá! Um! Dois! Três! Já! Viva! Zutástico! Uou! Conseguimos! A gente vai ter que dar o nome pra essa manobra! DJ! Preparar o airbag! Pode contar comigo! De novo! Gancho fixante, vai! Vroom! Que legal! Foi isso aí! Muito bom, Rick! Muito bem! Isso aí! Foi fantástico! Legal! Isso foi fantástico! Isso foi fantástico! Sobre a sua prancha, Vroom, Rick, ela tinha modo turbo, eu não resisti! Eu sei, Lupe, mas a gente pode trocar as pranchas sempre que você quiser! Você só precisa pedir! Eu acho melhor ficar sem voar por um tempinho! Voar! Doei demais por um bom tempo hoje! Acho que consigo consertar sua prancha, Rick! É só que... Como a gente vai trazer ela pra baixo? Eu pego! O rei da prancha, Vroom, tá de volta! Prancha giratada! O Rick vai pra esquerda! Ele vai pra direita! Ninguém pode detê-lo! Por favor, chute com a roda dianteira! Vou tentar! Rick, chuta! Gol do Rick! O Rick Zoom ganhou! Isso não é incrível? Eu ensinei a câmera Zoom a falar! E aí ensinei pra ela todas as regras do motoball! Ela é a juíza perfeita! Não, câmera Zoom! Você não pode jogar! Eu pego! Caramba! Como vocês estão brilhantes hoje! Mas o que foi isso? Desculpa, guarda bunker! Tá tudo bem, moto amigo! E se divertir, não contrair as regras! Na verdade é uma regra! Guarda bunker alerta de tráfego! Agora eu preciso ir andando! Problemas de trânsito no cruzamento! O guarda bunker sempre tá ocupado! Ele precisa cuidar de toda a cidade sozinho! Ele precisa de ajuda! E eu tive uma ideia zoomtástica de como ajudá-lo! Câmera Zoom no chão! Vou carregar todas as regras do guarda bunker na sua memória! Regras aprendidas! Agora a câmera zoom pode ser a guarda zoom! Uma ajudante perfeita pra polícia! Vamos levá-la ao guarda bunker! Mas será que vai funcionar? É claro que vai! Por que não funcionaria? A câmera zoom tá esquisita! Não seria melhor a gente fazer um teste antes? Tá, vamos fazer um teste! Câmera zoom, me siga! Legal! Vamos tentar uma coisa fácil! Rick, você pode correr bastante! Pra gente ver como a câmera zoom reage! O Rick zoom? Correr? Acho que dá pra fazer isso! Vroom! Mais devagar! Os limites de velocidade existem para sua segurança! Ah! Tá bom, câmera zoom! Pode deixar! Agradeço! Tenha zoom de... Eu ensinei ela a dizer isso! Tá funcionando bem, escute! Ah! 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 Tiii! Ah! Essas caretas são legais! Faça outra! Ah! Tá legal! Isso é estranho! Tem certeza que a câmera zoom tá funcionando? Hã? Deixa eu tentar! Eu só estou rodando como um triciclo qualquer! E agora eu vou trocar de faixa do jeito que eu bem quiser! Por favor, fique só numa faixa rua! É para todos! Agradeço! Tenham zoom, tia! Realmente, muito obrigado pela gentileza! Pra você também! Viu? Ela tá funcionando! Por favor, faça outra careta! Ah! Tá legal! Já que você quer... Ah! 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 Ela que me fez fazer isso! Eu acho que isso não é nada! Câmera zoom, vamos nessa! Ah! Isso não vai dar certo! Tô sentindo nas minhas rodas! Rodando, pessoal! Tratem de dar a volta! Não precisam buzinar, tá legal? Desculpem, pessoal! Eu preciso consertar a rua! Ela tá com buracos! Guarda bunker! Eu trouxe uma surpresa! A sua nova assistente! Guarda zoom! Pronta pra ajudar! A guarda zoom? O que que ela faz? Olá, motos! Não se esqueçam da regra! Façam fila e uma a uma vai rodar! Assim ninguém precisa se preocupar! Quê? Agradeço! Tenham zoom dia! Vocês viram isso? Está funcionando! Consertando todo dia! Ah! Olá, olá! Você quer alguma coisa? Uma pequena mudança pode abrir mais espaço! Ei! Esses são meus bloqueios, mas... Ficou bem melhor! Legal! Tenham zoom dia! Muito obrigado pela gentileza pra você também, viu? Incrível! Escute-o! Será que a câmera zoom pode ajudar de novo amanhã? Ela parece estar se divertindo tanto! Diversão! Me divertindo! Ela devia fazer isso? Guarda bunker! Alerta de tráfego! Puxa vida! Aquele semáforo quebrou outra vez! Ah! Já estou a caminho! Zoom camera! Cuide das coisas! Indo para o semáforo quebrado! Não! Guarda azul! Ele disse pra você ficar aqui! Oh-oh! Eu quero passar! Isso é um absurdo! É um absurdo! Mas... Eu quero passar! Abre, não! Vamos! Isso é um absurdo! Não quero passar! Exata! Vamos logo! Divirção! Verde! Andou! Vermelho! Parou! Verde! Andou! Vermelho! Parou! Andou! Andou! Verde! Vermelho! Verde! 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 Azul! Essa é nova! A luz mudou! E em azul se transformou! Não, 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 não. Isso não está certo! Não, não. O que ela está fazendo, Scoochoo? Parece que ela quer se divertir mais do que ser guarda-zum. Isso está embaralhando os circuitos dela. Vamos lá. Câmera-zum, desça, por favor. Pizzas são divertidas. Fica a diversão. Eu cuido da conclusão aqui e vocês cuidam da câmera-zum. Pode deixar. É mesmo? Como? Pizzas, diversão! O que é isso? Ei, eu tenho que entregar essas pizzas. Malabarismo com pizza de invenção. As pizzas não são pra brincar. Não se preocupa, Blipp. Deixa comigo. Peguei. Posso ficar com esta? É de peperoni. Sinto muito, Blipp. Ela não devia fazer isso. Câmera-zum, por favor. Era pra você ajudar o guarda-bunker. O que a câmera-zum mais gosta de ver? Fazer careta. Loop! Depressa, faça uma careta. Por quê? Eu tive uma ideia. Essa careta é bem engraçada. Continue, por favor. Agora, vai pra oficina do Maxwell. Oh, legal! Boa ideia, Rick. Desculpa, Blipp. Desculpa. O que? Ai, Maxwell. Não me pergunte sobre as caretas. É uma longa história. As caretas. Maxwell, pra onde foi a câmera-zum? O que eu faço agora? Eu só preciso de tempo pra consertar o programa. Tente distraí-la. Diversão, diversão. Não tá mais divertido. Careta, careta. Escúcio, se a gente pegar a câmera-zum, você consegue desligá-la? Eu posso tentar. Maxwell. Você pode emprestar seu ímã? Fiquem à vontade. DJ, cuide do ímã. Vou atrair a câmera-zum até você. Rick! Rick, é o resgate! Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar! Ei, câmera-zum. Olhe pra mim. Vrum, vrum, vrum! Eu tô correndo. Por favor, mais devagar. Vai, DJ! Pegamos! Vai, escúcio! Câmera-zum, tá na hora de uma soneca. Desligando. Sinto muito, câmera-zum. Você não tá pronta. Já pode parar agora, Lupe. Legal. Um pouco de careta é legal. Mas caretas demais cansam. Está tudo sob controle, escúcio. A câmera-zum não é fácil de consertar. Eu acho que eu devia ter consertado antes e não depois. É que eu tava tão animada. A câmera-zum pode tentar outra vez depois de ser consertada? Ela não vai mais querer só diversão. Bom, acho que assim não vai dar certo. Como eu disse, se divertir, não contraria as regras. Na verdade, é uma regra importante. Andando, por favor. Parem, por favor. Muito bem. Agora melhorou, escúcio. Ela pode ficar ajudando o dia inteiro? É claro. Com prazer. Agora faça uma careta, por favor. Uma careta. Agora pode ir. Uma careta, por favor. Certo, pode passar. Mais engraçada, por favor. Melhorou. Viu? Nenhum motor é mais alto do que o meu. Aposto que o meu é. Escuta só. Você ganhou. Você ganhou. Isso não sou eu. O que será isso? Seja o que for, está passando pela rua. Vamos lá. A ponte está fechada por alguns minutos para passar alguém especial. Quem será esse alguém especial? É o fantástico metálico. Eu não posso dizer, mas é sim. A ponte está aberta agora? Ela está? Bom, sim. Eu acho que... Brum! Brum! E aí, pessoal? Fantástico metálico! Saudações, jovens motocas. Digam oi para o meu fabuloso trailer de manobras. Eu mandei fazer especialmente para o meu novo show o show espetacular de manobras do Fantástico Metálico com manobras. Hoje à noite, vocês gostariam de ver uma amostra? Sim! Por favor, sim. Esse é o melhor show do mundo. E ainda não aconteceu nadinha. Wow! 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 Que coisa incrível! Uou! Fantástico Metálico! Então, pessoal, tem muita coisa para fazer num show como este. Eu poderia fazer tudo porque sou o Fantástico Metálico, mas é melhor ter ajuda. Quem quer ajudar com o meu show espetacular de manobras? Sim, 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 sim! Queremos, por favor! Tenho certeza que você quer a nossa ajuda? Eu acho que a gente não é tão fantástico. Eu não sou nem um pouco fantástico. Eu sei que Equipe Incrível vocês quatro formam. É por isso que eu tenho uma tarefa especial para cada um de vocês. Legal! Aqui é o controle de música. Vá em frente. Faça um som, DJ. Será que eu estou fazendo certinho? Você está fantástico! Para o show de hoje, você pode ser o responsável pela música e pelos lasers. Laseres? Laseres? Eu? Eu não sei se eu vou ser capaz. Já resolvi. O meu tablet está conectado com o computador do trailer. Olha! Eu vou fazer a tela baixar. Abaixando a tela. Oh! Tela errada. Mas dá para ter uma ideia. É, dá sim. Você vai controlar todas as rampas e portas para o show. Sério? Eu? Todos prontos para ensaiar para o show? O que eu vou fazer? Eu sei fazer um monte de coisas, como... Eu sei tocar o nariz com a língua. Olha! Fantástico! Mas você será o mestre de cerimônias. Você vai manter a plateia animada. Tente agora. Faz de conta que tem uma plateia aqui pronta para ver o Fantástico Metálico. Oi, pessoal. Quem está pronto para o show? Eu ainda não vi, mas... Parece ótimo. Ah, é isso aí, gente. Estou pedindo o carro. Tchau. Que tal você mostrar algumas cambalhotas? Todo mundo pronto para ensaiar para o show? Aposto que você está pensando o que irá fazer no show, não é, Rick? Sim, mais ou menos. Você vai fazer manobras comigo. E se for tão bom como eu acho que será, aprenderá todos os segredos das minhas manobras. Os segredos das suas manobras? Eu disse que o Fantástico Metálico estava aqui. E olha, é o Rick. O que o Rick está fazendo aqui? Todos prontos? E agora... Música! Scudio, levanta o Lupe. Ah, é... Peraí. Ah, é... Este aqui? Opa, espera um minuto. Ah! Ah! É isso aí! Ah, bem-vindos ao show do Fantástico Metálico. E eu esqueci o nome. Scudio, as rodas fantásticas. Ah, certo. Ah! Uou! Vamos lá, Rick. Uou! Ei, cuidado aí, DJ! Desculpa aí. Uou! Uou! Ai, desculpa. Uou! Hum, não tão fantástico como poderia ser. Mas a gente chega lá. Uou! Espero que o show seja melhor que isso. Aham. Tudo o que eu precisava fazer era soltar as rampas na hora certa. E eu não consegui. Tudo o que eu tinha que fazer era não cair. E eu caí. Luzes e música ao mesmo tempo. Eu não consigo pensar em duas coisas assim. Talvez a gente não devesse ajudar no show. Crianças, já estava esquecendo da manobra mais fantástica, incrível e fabulosamente metálica de todas. Quem quer ajudar? Ah! Beleza! Fecham isso. Uou! Eu chamo essa manobra de canhão metálico. Você vai se atirar desse canhão aí, é? Não se preocupe, Rick. Eu planejei isso tudo nos mínimos detalhes. Eu não faria nenhuma loucura. Agora, me atirem deste canhão pra lá, onde eu posso pousar em segurança. Ah, tá bom. Três. Isso tem muita força, Rick. Um. Fogo! Fantástico! Eu não queria mandá-lo pra tão longe. Como ele vai voltar? O trailer de manobras tá aqui. Ligar motor. A gente fez isso? A gente tem que desligar os controles. Metálico? Esperem! Rick! Escute-o! O que tá acontecendo? Ele tá andando sozinho. Procurar Fantástico Metálico. Rick! O que aconteceu? Tucci! Buster! Houve um probleminha. Eu vou trazer o Metálico de volta pro show. Mas preciso que cuidem da plateia até eu voltar. Vocês podem fazer isso? Valeu! Tá bom! Tá bom! Cuidado! Rick! A gente não consegue parar ele. Então eu vou entrar com ele andando. Abre a rampa. Certo! Tá bom! A rampa. Deve ser fácil. Eu faço isso. É este o botão? Será que não é este? Ou este? Não! A rampa! Eu acho que é... Este aqui! Não é este o certo. Tudo bem. Eu vou entrar. Rick, ao resgate! Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar! Uou! Ah! Escúcio, eu tô com vocês. Dá pra ver tudo daqui de cima. Espero que o trailer de manobras consiga encontrar o Metálico sozinho. Uou! Uou! Tem muitas pedras. Segurem firme, amigos. Isso vai ser um pouco complicado. Uou! Uou! Tá tudo bem? Eu acho que ele tá assim. Onde nós estamos? E cadê o Metálico? Moto amigos, o Fantástico Metálico tá aqui, em algum lugar. E nós temos que encontrá-lo. Olá! Aqui é o Fantástico Metálico. Tem alguém aí? Ah! Depressa, pessoal! Temos que chegar no parque. Por que a pressa, Rick? Não é pressa. É que eu gosto de correr. Por que vocês estão correndo? É pela diversão, DJ. DJ, conserta esse parafuso solto. Ele tá coçando o dia inteiro. É claro. Aqui é o Rick Zoom. Rick, tem uma moto presa nas pedras na estrada do Penhasco Parabrisa. Eu e o papai estamos na oficina no momento. Você consegue cuidar disso? A gente vai cuidar disso, mãe. O que houve, Rick? Tem uma moto presa. Quem quer ajudar num resgate? Eu! Cuidado! Vou por cima! É! Que legal! É! Esperem por mim! Vai nessa, DJ! Estou quase chegando! Obrigado por terem me tirado das pedras. DJ, o que houve? Eu perdi o resgate. O que houve? Foi fantástico! Vrum! Ele falou, socorro, socorro! E o Rick disse, gancho fixante, vai! E tinha um robô com laser que fazia... Não tinha nenhum robô com laser. Ah, talvez eu tenha imaginado essa parte. Mas mesmo assim, foi um resgate incrível. Talvez eu possa ajudar mais da próxima vez, se eu conseguir chegar mais depressa. Agora a gente pode ir para o Parque de Aventuras. Vamos lá! Legal! Boa ideia! Ah, eu encontro vocês mais tarde. Tenho umas coisas para fazer. O Rick é rápido, mas você é grande e forte. E tem ferramentas incríveis. Falando em ferramentas... Você me ajuda a pendurar o quadro? É, as minhas ferramentas são legais. Mas você não podia me ajudar a ser um pouco mais rápido? Cuidado, DJ, para não sofrer um acidente. Porque você não está acostumado a correr assim. Vai super valer a pena. Tem certeza, DJ? Pense bem. Tudo bem, eu penso. Pronto, eu já pensei. Super vale a pena. Agora você está vendo esse velocímetro aí? Ele tem que ficar verde ou amarelo. Se ele fica vermelho é porque está rápido demais. Não existe essa história de rápido demais. Cuidado, DJ, para não sofrer um acidente. Você não está acostumado a correr assim. Uau, eu estou me sentindo ótimo. Olha, eu posso apertar com a minha chave de fenda. Não, não dá, lembra? Você não vai mais poder usar as suas ferramentas. É verdade. Bru, ainda vale a pena. Eu só preciso de um pouco de prática. Não se esqueça do que eu disse. Não pode chegar no vermelho. Só verde e amarelo. Eu prometo tomar cuidado, Maxwell. Agora vou dar uma corridinha. E um, e dois, e já! Acelerar! Como ele faz isso? E aí? Zoom nessa! Viva! Como é que o DJ fez isso? Ei, Rick, uma corrida? Quer correr contra mim, DJ? Com certeza absoluta! Vamos! 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 Isso foi incrível! Isso foi demais! Tá tão rápido quanto o Rick, DJ! Como fez isso? Foi alguma mágica? Foi alguma mágica, né? Eu acho que provavelmente é isto! O que é isto? Como funciona? É um propulsor de motor que o Maxwell me deu e eu consigo ir ainda mais rápido do que isso! Uou! Aposto que se for ainda mais rápido, as luzes vão mudar ainda mais! Legal! DJ, pode consertar o parafuso solto! Ele tá consertando o dia inteiro! Ah! Agora não dá! Vamos fazer alguma outra coisa? E aí? O que a gente vai fazer agora, Rick? Hã? Hã? E agora, Rick? Oi, crianças! Eu tenho uma encomenda que tem que ser entregue aos Wizbanks de pressa! Vocês podem me ajudar? Sem problema, Sr. Rupler! Eu vou pegar o pacote! Quer dizer... Pode pôr no meu assento! Oh! Mas o Rick não é mais rápido? Hã? Na verdade, o DJ seria perfeito pra esse trabalho! Oh! É! Tudo bem! Vai nessa então, DJ! Hã? Obrigado! Motor turbo, vai! Uhuu! É! Uou! Alguém andou comendo bastante feijão! Hum! Vamos lá! Uou! Uhuu! 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 DJ, você está bem? Eu estou ótimo. E dá para ir ainda mais rápido do que isso. Imagina quantas coisas legais eu posso fazer. Você já fez muitas coisas legais, DJ. A sua velocidade não tem importância. Não precisa exagerar assim. Eu acho que está ficando meio perigoso. DJ. Moto amigos, vamos! DJ, me escuta. Eu sei o que você vai dizer. Você quer apostar uma corrida. Vamos lá. Não! Espera. Eu só quero conversar mais devagar. Ele está indo rápido demais. Temos que dizer para ele mais devagar. DJ, você está bem? Socorro! Não se preocupe, DJ. A gente vai te tirar daí. Eu não estou preocupado, Rick. Eu estou só um pouquinho preocupado, Rick. Eu vou ficar um pouquinho só de olhos festeados. Rick ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante, vai! Eu estou indo, DJ. Já pode abrir os olhos. Eu sei que eu posso. Eu só não quero. Eu só preciso me apoiar melhor, DJ. Vai dar certo. Vai nessa, Rick! Oi, Rick. Oh-oh. Isso não é bom. Eu precisava disso para a gente descer. Sem problema, Rick. Eu posso consertar o seu guincho com a minha... Ah, é mesmo. Eu não posso pegar as minhas ferramentas com o meu propulsor no caminho. Bom, eu não sou tão boa em consertar as coisas como você. Acho que a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Ahn... Ahn? Você pode ser o mais rápido. Eu prefiro ficar com as minhas ferramentas. Vou cuidar disso agora. Eu vim resgatar você e agora você está me resgatando. Prontinho. Valeu, DJ. Olha, DJ. É tão bom admirar a paisagem de vez em quando. Olha que lindo. Sim. É incrível. É bom ter você de volta, DJ. É isso aí, DJ. Valeu pelo resgate, Rick. Um resgatou o outro. Acho que eu vou devolver isso para o Maxwell. Velocidade pode ser legal para o Rick, mas consertar coisas é melhor para o DJ. Pode consertar o meu parafuso solto? Está coçando tanto. Sem problema. Ahn, que bom ter você de volta, DJ. Quer que a gente espensione a ponte para achar o quê? Goma de mascar, isso. A goma de mascar é extremamente danosa. Toda grudenta e... É isso? Tudo bem, então. Bom, acho que podemos dar conta disso. Você pode cuidar das coisas aqui, Rick? Pode deixar. Tudo certo. Balões? Para que eles são? Para a festa. Eu vou dar para os seus pais um troféu especial de agradecimento por tudo que eles fazem pela cidade. Eu vou pegar o troféu. Enquanto isso, vocês preparam a casa para a festa. Uma festa? Aqui. Fantástico. A casa tem que ficar perfeita. Câmera azul, vai. Sigam Hank e a Ellen, assim saberemos quando voltar. Vamos fazer uma festa incrível para a mamãe e para o papai. Vamos lá, moto amigos. Informação! Vamos de pressa! Vamos lá! Balões aqui e aqui. E mais um monte aqui. Uns amarelos e também precisa de uns enfeites. Que isso? Ah, não tenho certeza. Mas acho que fui eu que fiz isso. Lupe! Me desculpa. Acho que eu trouxe do jardim. Pelo menos é uma terra legal do jardim. É horrível. A festa está destruída. Não está não, Tucci. Eu sei como limpar isso. Um aspirador de pó? O que ele faz? Ele limpa a sujeira. Ah, é? Eu pensei que a sujeira fosse embora sozinha. Eu já vi o meu pai usar. Vamos ver. Ah, ligou. Eu consegui. Ah, eu não quero ficar limpo. Vamos tentar outra vez. O aspirador funcionou super bem. Rick é o resgate, certo? Tá, tá tudo bem. Mas como fica o jardim? Ele tá cheio de terra. Ah, ninguém limpa o jardim. É um jardim. E jardim sempre tem sujeira. Mas tudo tem que ficar perfeito. Eu não tô vendo nenhuma goma de mascar. Eu não sei se goma de mascar é preocupante assim. É aquele som de novo. O que você acha que é? Ah? Câmeras, não se esconda! Que barulho será esse? Hum. Ah, não deve ser nada, Hank. Vamos voltar pra casa. Ah, voltar? Ah, acho que o aspirador não é feito pra usar fora de casa. Eu ajuto. Ah! Tá funcionando. Estamos aspirando o jardim. Eles estão vindo. Sua mãe e seu pai estão voltando pra casa. O quê? Mas a gente ainda não acabou. Tem marcas de pneu nas rampas. Mas elas são rampas. Sempre tem marcas de pneus nelas. Tudo tem que ficar perfeito. Certo. Ah, certo. Ah, certo. Tá perfeito. Tudo tá em perfeita ordem. Como vocês estão? Puxa vida, a casa está excelente. Não, ela tá perfeita. Vocês, jovens motos, com certeza. Puxa vida. Ah, não. Ainda não tá tudo limpo. Mais força, Rick. Coloque no máximo. Força total. Vamos lá. Rick, que confusão. Não se preocupa, Tucci. A gente vai buscar. Ei, por que o aspirador anda assim tão rápido? Não tanto quanto Rick e Zoom. Cade ele? O que foi, câmera zoom? Rick, a sua mãe e seu pai estão quase chegando. DJ, distraia os dois. Pode deixar comigo. Senhoras e senhores, olhem bem ali. Olhar o quê? Você tá bem, DJ? Espera aí. Essa não é a casa de vocês. É uma árvore. A casa de vocês é por aqui. Eu mostro. É uma árvore. É uma árvore. Foi mal. Foi mesmo. Foi péssimo. Ele vai cair no barranco. Isso não é nada bom. Rick, ao resgate. Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar. Gancho fixante. Vai. Te peguei. Rick. Valeu, pessoal. Agora a gente pode voltar pra festa. Legal. A mamãe e o papai chegaram? Ah, não. A gente não tá pronto. Quarta bunker. Se esconda. Ah, tá bom. E agora? Qual delas é a casa de vocês? Acho que ela fica mais adiante. É essa aí, DJ. Ah, tem certeza? Ah, é verdade. Mamãe, papai, ah, vocês viram essas... Ah, flores? Vocês viram como elas tão floridas? Não são as mesmas flores que sempre estiveram aqui? Ah, são, mas elas não tão cheirosas. Cheirem. Cheirem. Que cheiro bom. A gente tem que fazer isso de pressa. Uou, força máxima. Lupe, não. O que será isso? Rick, você tá bem? Foi só um probleminha com o aspirador. Oh, uma coisinha de nada. Aspirador, balões, enfeites. O que tá acontecendo aqui? É uma festa? É, mas não a festa que eu queria. Era pra ser uma festa pra vocês. Hã? Por tudo que vocês fazem pela cidade. Mas agora ela foi destruída. Hã? 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 Isso não tem importância, Tucci. Fizeram a gente se sentir especial só por tentar. A gente pode fazer a festa lá fora? Tem muita poeira por aqui. Wilford agradece a vocês, Zums, por todos os seus rescates. E nós agradecemos a Tucci, ao Rick e aos seus amigos por fazerem uma festa tão incrível. Legal! Escuta, é aquele barulho de novo. O que será isso? A câmera azul não precisa mais seguir os meus pais. É, eu sei. Mas eu deixei. Ela adorou. Uhul! É! Isso é zuntástico! Eu chamei isso de eris úteros. Não é um nome muito legal? E além de divertido, eles podem ajudar muito nos rescates. Uau! Obrigado, Maxwell. Obrigado, mamãe e papai. Eu vou voar mais um pouco. Oh oh, parece uma emergência. É melhor a gente ir, Hank. Peraí. Posso usar meus LZunkteros Fantásticos? Uhul! Esse nome é legal mesmo. Sinto muito, Rick. Você tem que pedir para o Maxwell te mostrar como usar primeiro. Ah, tá bom, mãe. Então, vamos lá, Rick. Vamos ler as instruções. Isso não vai demorar muito, né? Não, não. Tenho certeza de que é super simples. A gente só precisa pegar o manual de instruções. Ah, vamos ler mais tarde. Preciso ir mostrar para os meus amigos. Mas, Rick, as instruções. Olá, que pizza vocês vão querer? São quatro de abacate, cinco de abacaxi e uma de espinafre e manga. O que foi? Eu que inventei. É uma delícia. Tudo bem. Uma porção de pizzas para o piquenique de pizza da Senhora Mutoca. Obrigada, Papá Willy. Oi, pessoal. Rick, o que é isso? É, certeza que não tinha uma caixa misteriosa acoplada nas costas antes. Vejam só isso. LZunkteros vão! Isso é muito legal. Rick, você tá bem? Sim. Eles só fazem isso quando eu tento andar pra frente. Não tem instruções? Eu adoro instruções, principalmente quando elas demoram um tempão pra ler. Eu tô bem. Eu só preciso de um pouco mais de treino. Tudo bem. Mas só depois do piquenique de pizza da Senhora Mutoca. É igual um piquenique, só que com pizzas. Duas coisas legais numa só. Tá bom. Vamos nessa. Vrum, vrum, vrum. Chegamos, Senhora Mutoca. As pizzas estão a caminho. Vocês estão animados? O piquenique de pizza seria mais legal se tivesse pizzas nele. Não se preocupe, Troy. Tenho certeza que o Bleep já vem vindo. Ele pode ter perdido as pizzas, derrubado as pizzas e perdido com as pizzas da hora de ser pizza, pizza, pizza. Agora estou com mais fome ainda. De pizza? Pizza, pizza, pizza. Puxa vida, Rick. O que é isso nas suas costas? Alguma coisa nova? Eu adoro quando me perguntam isso. LZunkteros vão! Uau! 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 Elzulpertos, que coisa fantástica! Uau! 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 Bibi, as pizzas chegaram e eu não derrubei nenhuma delas. Hã? Uau! As pizzas! Caíram todas! Sinto muito. É que eu ainda não me acostumei com anzeles últeros. Talvez ainda precise de alguém que te ensine a usá-los. Essa de peperoni tá boa. E a de cogumelo não tá com tanta terra assim. Salvem as de espinafre com manga e deixem o resto! Eu posso dar um jeito. Ah, ah, vou buscar mais pizzas. Mas você não é uma moto de entrega de pizzas que nem eu. Não tá vendo o boné? Mas eu posso trazer mais pizzas pra cá super depressa. Isso resolveria o problema. Ei, Ashley, quer pegar pizza pra nós dois? Legal! Desculpa, Sra. Motoka, mas vamos buscar as nossas pizzas pra fazer um piquenique. Pizza, pizza, pizza! Eu vou buscar pizzas novas pro seu piquenique, Sra. Motoka, eu prometo. Vou pedir agora, pra estarem prontas quando chegarmos. Isso, bem pensado, escute-o. A minha pizza vai ser de... Nozes e abacate, eu acabei de inventar isso. O pedido está feito. Pizza, pizza, pizza! Ah, olá! Vocês estão aqui para o piquenique? Ah, é, a gente tá aqui pra um piquenique. Legal! Acabei de terminar as pizzas do piquenique. Dez pizzas. Legal! Oi, Papa Willy. Ah, Rick, sinto muito. As pizzas acabaram. Nós estamos fechados. Fechados? Mas acabamos de pedir dez pizzas pro piquenique da Sra. Motoka. Vroom, vroom! Pizza, pizza, pizza! Nós pedimos dez pizzas. E eles estão com dez pizzas. Será que... Eles pegaram a minha de nozes e abacate. Ah, não! Ashley, Troy, esperem. Essas pizzas não são suas. São sim, o Papa Willy deu pra gente. A gente pediu elas e pegou. Olha como a gente tá levando elas bem. E aposto que vamos ser melhores ainda pra comer. Eu sou o melhor em comer. Temos que pegar as pizzas de volta. Senão não vai sobrar nenhuma pro piquenique. Elisúteros vão! Será que vai conseguir ir atrás deles com isso? Você só consegue andar pra trás. Tá, então eu vou atrás deles de marcha ré. Vroom! Rick! Sinto muito, gente. Essas pizzas são pro piquenique da Sra. Motoka. Cuidado! Tchauzinho! A gente guarda um pouco de pizza, pizza, pizza! Rick, você tá bem? Sinto muito. Ainda não estou acostumado com isso. Eles são difíceis de usar. Ah, eu devia ter aprendido com o Maxwell antes de sair com eles. Puxa vida, puxa vida, que confusão. A ponte está fechada. Até o problema ser resolvido, podem voltar, por favor, motoquinhas. Não vamos conseguir pegar a minha pizza de nozes e abacate. Nem as outras pizzas também. A senhora motoca vai ficar tão chateada. E eles estão lá do outro lado. E só dá pra chegar pela ponte. A não ser... Elisúteros vão. Você vai voar de novo sem saber como usar eles? Não, nada disso. Riki, você voltou. Eu estou pronto para aprender. Me mostra como se usa os Elisúteros. A barriga de quem está rogando dessa vez é a minha. Bom, tenho certeza que as pizzas vão chegar logo. Sim, espero. Então é pop-click pra ir pra trás e click-pop pra ir pra frente. Legal. Pop-click pra trás, click-pop pra frente. Entendi. Vamos treinar um pouco mais. Aí talvez você fique pronto pra voar. Tá, mais uma vez. Cadê o Rick? Será que não sabe que as nossas pizzas já devem ter sido comidas e não por nós? Olha, ele conseguiu. Ele está voando pra frente. Aê! Vai, Riki! Vamos subir para o penhasco para a Brisa e fazer o nosso piquenique lá? Ei! Uhul! É um agarrador de pizzas voador. Proteja as pizzas! E... Brum! A gente já disse, essas pizzas são nossas. O Papa Oli deu pra gente. Prontinho! Já podem passar! Brum! 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 Eles estão indo para o penhasco para a Brisa. Vamos correr! As pizzas eram para o piquenique da senhora motocic. As pizzas são nossas! As pizzas! Uau! Eu achei que fosse bom de equilíbrio, mas não sou. Socorro! Uau! O que é o resgate? Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Uau! Uau! Valeu, Riki! Ah! As pizzas! Principalmente a minha! Ah! Deixa comigo! A senhora motocic vai ficar tão feliz! Piquenique! Piquenique! Então, essas pizzas eram mesmo da senhora motocic? Achamos que eram nossas. Podem comer se vierem com a gente. Ainda tem tempo para o piquenique de pizza. Piquenique! 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 Um pouso perfeito! Uh! Olha só, Riki! Você está craque agora! Uh! É! Agora eu sei como usar os elizunters! Yeeey! Uh! E as pizzas chegaram bem na hora! Será que pode pegar um pedaço para mim antes que seja a tarde demais? É pra já! Vamos lá! Oh! Riki! Ao rescate de novo! Vroom! 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 Eu os programei pra imitarem os meus movimentos Ei, olha só os três Como vocês são talentosos Um show de talentos A gente pode fazer aqui mesmo Isso pode ser o nosso palco Legal, vamos chamar o DJ Ele não vai querer perder isso Construir e cantar Que combinação Logo eu vou terminar Cantando essa canção Esse foi um trabalho enorme Não acredito que a gente já está quase acabando Nenhum trabalho é grande quando cantamos a canção do trabalho Construir e cantar Que combinação Logo eu vou terminar Cantando essa canção É isso aí, DJ! DJ! Estamos organizando um show de talentos! Depressa! Qual é o seu talento? O meu talento? Eu não sei se eu tenho algum talento Pode ficar com o meu Eu tenho um monte Como esse aqui Você tem que participar É? Eu tenho mesmo! Mamãe, papai, eu posso ir! Estamos quase acabando aqui mesmo Pode brincar sim, filho Construir e cantar Construir e cantar Que combinação Ei! E aí, DJ! O que você vai fazer no show? Eu... Ainda não sei Você podia cantar! Você canta super bem! É! Vamos ouvir! Bom, tá... Eu acho que eu vou tentar Tá tudo bem, DJ A gente já te ouviu cantar um monte de vezes É, mas quando não tem gente olhando pra mim Faz de conta que não tem ninguém olhando Vai conseguir! Não dá! Eu não consigo! Você consegue! Mas primeiro Precisamos de plateia Show de talentos na casa do Rick hoje Show de talentos na casa do Rick hoje Números fantásticos Vocês não vão acreditar Números fantásticos Vocês não vão acreditar E o DJ vai cantar E o DJ vai... Ops! Eu não vou não Eu não consigo Vai, tenta mais uma vez No palco de verdade Vamos lá O que aconteceu com o nosso palco? Eu não tô entendendo Ah, olá Rick Eu andei quebrando essas caixas velhas aí pra reciclagem É sempre bom reciclar Quer dizer que o show de talentos está cancelado? Parece que sim Eu tinha uma dança inteira planejada Ia ser maravilhosa Eu ia me equilibrar numa tábua e talvez até cair E eu ia tentar fazer alguma coisa Espera um pouco E se a gente fizer um outro palco? Ainda mais legal Um palco móvel Vamos lá Isso é perfeito, Maxwell Vai ser um palco incrível Vamos ter que puxar Ele é gigantesco Não, ele tem motor próprio Mas é meio lento E também meio velho Meio pesado Meio barulhento Meio enferrujado E meio sujo Não tem nada que não seja meio? Oh, ele não é nada manobrável É perfeito Vamos construir É ótimo Valeu, Maxwell Vamos voltar pra minha casa Pronto Coitado Saiam do caminho Nós estamos passando Não tem trânsito nenhum na frente, Lupe O trânsito tá atrás da gente Bom, então eu vou ajudá-los Tira esse negócio do caminho Saiam da rua E são atrasando a gente Tô bem Ah, desculpem pessoal Ele é meio devagar Leva pra esquerda, Rick Certo Agora dá pra passar E não deixem de ir no nosso show de talentos depois O melhor show de talentos do mundo Como tá indo a construção, DJ? Não vai demorar muito Construir e cantar Que combinação Nossa, que canção legal, DJ Ah, eu tava cantando? Agora pra direita, Rick Me ajudem aqui, gente É isso aí? Construir e cantar Logo eu vou terminar Canção legal, DJ Ah, eu tava cantando Legal, minha casa tá mais pra frente Vamos virar E... Virou Mais força Ai, não A gente empurrou forte demais Temos que parar isso Scootbots Vão Apertem o botão de parar Scootbots Scootbots Socorro Não se preocupa, DJ Eu vou te ajudar Rick ao resgate Velocidade Spoiler traseiro Colocar visor Preparar Gancho fixante Vai Eu tô indo, DJ Você tá bem, DJ? Mas os meus pneus estão meio bambos Legal, é isso aí, Rick Segura em mim, DJ Vai cair tudo Obrigado, Rick Caiu tudo mesmo Parece que não vai ter mais o show de talentos Tá tudo bem O palco ainda tá bom Dá pra usar DJ, o que você tá fazendo? Ainda dá pra fazer o show Todas as coisas necessárias pra montar o palco Tão aqui Mas a plateia já tá a caminho Não vai dar tempo Eu tenho um segredo pra contar Os construtores sempre vão mais rápido Cantando a canção do trabalho Mas não conhecemos a canção Eu ensino Vamos lá, gente Mãos à obra Construir e cantar Que combinação Logo eu vou terminar cantando essa canção Construir e cantar Que combinação Logo eu vou terminar cantando essa canção Construir e cantar Que combinação Que combinação Logo eu vou terminar cantando essa canção Construir e cantar Que combi... Mas que voz mais linda Muito bem Viu, DJ? Como você sabe cantar? Então eu sei mesmo Já sei mesmo Construir e cantar, que combinação Construir e cantar, que combinação Da que eu vou terminar cantando essa canção